E nesse tempo todo de mercado que você já tem, como que você faz até para todas as empresas, para o próprio grupo, para vocês se manterem inovando, trazendo coisa diferente, até imagino que seja adquirindo novas empresas, mas o que você fala sobre isso quando você senta ali e fala, vamos ver daqui a cinco anos onde a gente vai chegar, como que você faz para... Nós temos uma vantagem hoje, pela nossa liderança, força e tamanho no mercado, então hoje tudo aparece para a gente, então a gente analisa de 10 a 15 compras por mês entre startups e empresas. Que legal. Novas ideias, a gente tem o pessoal de inovação lá, que está sempre buscando e conversando com novas pessoas, então tudo de novo, eu acho que na grande maioria cai para a gente primeiro, e a gente vê ali se a gente acha que faz sentido, a gente coloca para dentro, a gente acha que não faz sentido, passa para frente, mas é muito... Hoje talvez seja fácil para a gente que as inovações todas chegam na nossa mão primeiro. E a gente, o pessoal do mercado sabe que a gente tem capital, o pessoal sabe que a gente tem fome por aquisição, o pessoal sabe que a gente tem fome para desenvolver novos produtos, então geralmente cai tudo na nossa mão primeiro, isso para a gente é um ganho absurdo. Sim, maravilhoso. Vou eu fazer as minhas curiosidades aqui. Claro. Você que já está empreendendo há muito tempo, já deve ter passado por vários setores, com várias... tudo. O que você vê que uma empresa tem que ter, independente do tamanho dela, umas três coisas assim, que são pilares, que não pode faltar dentro da empresa para ela se tornar sustentável a longo prazo? Eu acho, eu falo muito, primeiro tem que ser uma empresa do bem, sabe? Acho que a gente não consegue talvez ter 1.500 funcionários do bem ali, ou não identificou um ou outro com uma maçã podre ou outra. Então a gente sempre tenta trabalhar com gente do bem. Então isso para mim é fundamental. Eu posso ter um melhor vendedor, ele pode vender o dobro no outro vendedor, mas se não for do bem, comigo não trabalho. Então acho que a pessoa ser do bem, a gente está sempre antenado às novas tendências do mercado. E eu acho que é humildade, né? A gente tem que ser humilde para saber escutar, para saber pedir desculpa, para saber que errou, para saber que nem sempre a gente está certo. Então é humildade também. A equipe tem que ser extremamente humilde. A gente tem uma posição hoje de liderança no mercado, mas a equipe é super humilde, super atenta a qualquer movimento, para a gente não perder o nosso lugar. Legal. Engatando nessa pergunta da Xê, você acredita que é importante vocês terem uma cultura bem estabelecida dentro do grupo todo, né? E como que foi para passar essa cultura que foi tão rápida de poucos colaboradores para 1.500 colaboradores? Esse é um desafio que a gente tem. Cada empresa que a gente traz tem uma cultura. E a gente tenta moldar dentro da nossa cultura, de ser uma empresa do bem, em trabalhar junto do colega, em saber atender da melhor maneira possível. E aí a gente vai entendendo que quem não se enquadra, pede para ir embora. Então essa pessoa não fica mais lá, não tem espaço dentro da BeFly para uma pessoa que não quer trabalhar, ou para uma pessoa que não seja do bem, ou para uma pessoa que quer fazer o mal ali para o colega. Lá não tem espaço. A pessoa é automaticamente expelida da corporação. Legal. E a questão de comunicação, a gente está falando, a Bel estava até fazendo antes uma pergunta parecida com essa, mas na questão de comunicação, cada uma, porque a gente está falando de várias empresas dentro de uma identidade que vira BeFly, né? Como que vocês montam a estratégia? Cada um tem uma estratégia depois, no final, como que é? Essas empresas chegam lá, cada uma como estratégia. Aí nós temos o marketing, que está ali para orientar, para balizar como tem que ser a nossa comunicação. Nós temos o RH com uma série de benefícios para o nosso colaborador. Nós temos o nosso CFO, que é o departamento financeiro, que parametriza todos os modos operantes de recebimento, de pagamento. Então isso tudo é muito padronizado. E a parte do front, que é a parte de venda, cada empresa toca da sua maneira. Então o back ali, ele é muito resguardado e a gente trabalha muito bem. A gente, depois de 36 aquisições, a gente sabe colocar bem tranquilamente uma empresa para dentro hoje. E essas aquisições, você começou sozinho? Você tinha uma empresa do seu lado para te auxiliar? Como que foi essa expertise para poder analisar tudo o que você falou lá atrás? Você analisou? Mas ela tinha quase um Shark Tank próprio, né? Como foi isso? Na realidade, eu sempre tenho anos de mercado, conhecia muito bem as empresas, conhecia as dores dos meus concorrentes e as virtudes. Então a hora que chega, eu tenho uma equipe de M&A que faz essas aquisições para mim, mas a palavra final é minha. Eu acho que vale tanto, paga tanto. Então eu já tive caso de minha equipe de M&A chegar e falar, ó, essa empresa aqui vale X. Eu falei, não, não, vale X vezes 2. Não, não, ele topou o X. Ele falou, não, 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 não interessa. Eu pago para ele X vezes 2. Que máximo. Então do cara chegar e ficar assustado, mas eu topei X, como é que esse cara está pagando X vezes 2 aqui? Eu falei, ó, estou te pagando porque eu sei que vale. E às vezes eu acerto e às vezes eu erro, né? Mas nós também faturando 907 milhões, eu tenho acertado mais do que errado. E esse é o caminho que a gente tem que continuar. Amém, é isso. Que assim continue. Legal, muito legal. Eu posso me dar em uma? Pode. Só porque daí eu já vim com essa questão que você falou. Juntando com um pouquinho de marketing, são várias empresas no guarda-chuva. Como que você determina o momento que vocês vão ativar BFly e o momento que vocês vão ativar as empresas? Por exemplo, vou entrar num evento. Ah, vai ser BFly ali. Mas por que não alguma outra, a Belvitour? Entendeu? Como que vocês sabem balizar em que momento entra cada? A BFly, ela é a corporação. Então em grandes eventos, a gente usa a BFly. Em outros eventos menores, a gente usa cada empresa que tem o segmento. Então, por exemplo, eu tenho a Flytour Business Travel, que é a empresa que vende passagens aéreas para as empresas corporativas. Ela tem um nicho de atuação. Eu tenho a Quinzebre, que é a operadora, high-end, que eu vendo pacotes de 200, 300 mil. Ela tem outro nicho de atuação. A Belvitour, ela é uma empresa regional extremamente forte em Belo Horizonte. Então tudo que a gente faz em Belo Horizonte, praticamente, quem assina é Belvitour. E por aí vai. Por exemplo, agora a gente é o patrocinador oficial do The Town, que é o festival de música. O festival de música, vai ter em setembro, que vai bombar. Então assina a BFly. A gente é a agência autorizada do grande prêmio GP de Fórmula 1 e de São Paulo. Que legal. Assina a BFly. Então a gente vai calibrando. Aí tem equipe de Max lá com 60, 70 pessoas, que vai fazendo essa calibragem aí, como assinar, quem assinar e aonde assinar. Então... A BFly. A BFly. Obrigado.